Nós vamos agora falar com Sérgio Costa, que está na 7ª DP, com o delegado Doni Êxodo. Informações da prisão de um camarada no Bom Pastor. Esse cara fez o que, Sérgio? É contigo. Pois é, Ciro, coisa boa ele não estava fazendo e também não tinha propósito de fazer. Foi uma denúncia anônima, no número 181, que a equipe deste delegado, Doni Êxodo, da 7ª DP, foi até a comunidade do Cambuí. Uma comunidade que já é conhecida já por algumas pessoas se escomberem, pessoas voltadas ao crime. No Bom Pastor, aqui na zona oeste da capital do estado. Gabriel Fernando dos Santos, 18 anos de idade, foi flagrado dentro de casa com duas escopetas calibre 12 e uma moto roubada. O delegado foi lá, recebeu a denúncia e, ao chegar no local, isso já durante a noite, com a equipe dele, flagrou o sujeito. Ele argumentou alguma coisa, doutor? Boa tarde. Boa tarde, senhores. Via disco e denúncia, a equipe do 7ª DP recebeu informes desse cidadão aí, assaltante Contumaz. Empreendemos diligência e fizemos um patrulhamento velado na área da favela do Cambuí, certo? O mesmo, ao notar a presença da polícia, se evadiu, no momento que foi feita a busca pessoal e encontrada duas armas calibre 12, de fabricação caseira, e uma moto com suspeita de adulteração. O Gabriel disse para o senhor e para a sua equipe por que ele estava usando essas duas espingardas, doutor, porque duas armas de grosso calibre. Positivo. Inicialmente, ele negou. Em entrevista com a autoridade policial, o mesmo informou que possuía aquelas armas para se defender de eventuais inimigos na área da comunidade. Naquela região, doutor, na sua opinião, senhor delegado experiente, já esteve realizando outras operações naquela localidade aqui do Bom Pastor, é um local, de alguma forma, que merece uma atenção especial devido à presença do crime? Com certeza. É necessário intensificar um patrulhamento, certo? Com efetivo maior e o trabalho de inteligência está sendo feito aí junto com a Polícia Civil e vamos cair em campo aí para tentar reduzir os índices de criminalidade. Qual a importância que o senhor vê na denúncia anônima? O Gabriel Fernando foi preso devido justamente a uma informação que chegou para o seu telefone, aqui para o seu gabinete, para a sua investigação. Qual a importância que o senhor vê, doutor, na participação da sociedade, da comunidade com a Polícia Civil? Solicitamos o apoio da população via Disque Denúncia 181, entrar em contato, reconhecendo o mesmo como vítima de assalto, é comparecer à sétima delegacia de polícia, registrar também o BO ou via Disque Denúncia 181. Perfeitamente. O que vai acontecer a partir de agora? Ele foi autuado por porte ilegal e também por receptação, porque estava com a moto roubada. Foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, encaminhado para o sistema prisional e está à disposição da justiça. Perfeitamente. Doutor Doni Exodo, aqui da Sétima DP, o titular da Sétima DP, informando-se de uma prisão, inclusive, esse procedimento foi concluído durante a madrugada, já desta sexta-feira. Gabriel Fernando dos Santos, 18 anos. Guarde bem esse nome. Rogério Fernandes está agora na Denar, que fala ao vivo também com outras informações. Professor, é com você.